Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje vamos conferir o novo MMORPG de sobrevivência em mundo aberto, Chimera Land. O jogo acaba de ser lançado oficialmente em inglês na região sudeste asiática e a gente já pode baixar e jogar agora mesmo. Fiz uma live no dia do lançamento do game aqui no canal, joguei várias horas com vocês e cara, o jogo está realmente muito top. Eu acredito que ele seja o jogo com o maior mapa de mundo aberto e imersivo disponível para mobile. E não é só isso, né? Ele conta também com crossplay para PC, Android e iOS. E caso você tenha ficado curioso e queira baixar e testar o game, o link de download vai estar na descrição. E agora sim, sem mais enrolação, bora lá iniciar a nossa aventura. Bom galera, começamos aqui então na criação de personagem e eu achei uma coisa bem interessante. Você pode escolher um personagem desde a sua fase criança até a sua fase mais velha, cara. Isso é uma coisa aqui muito legal. Além disso, o jogo conta com várias raças diferentes para você estar escolhendo. E não são as raças que a gente costuma ver tradicionalmente na maioria dos jogos, tá? São raças variando aqui entre animais, humanoides, muita coisa louca aqui e uma liberdade absurda de criação dentro desse jogo. Todas as raças vão estar disponíveis tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Então assim, é muito legal ver que o jogo também não é de Enderlock, né? Que dá mais liberdade ainda na hora da gente escolher o personagem que a gente vai criar, beleza? Bom, finalizamos aqui todas as raças e agora sim eu vou criar aqui o meu personagem, tá? Vou fazer um lobo, né? Na sua fase já um pouquinho avançada. Um lobo mau. Aqui galera, vai ter muita coisa para customizar. Eu não vou mexer, né? Porque senão vai demorar muito tempo. E também como eu estou fazendo um personagem humanoide, né? Então nem tudo da customização vai servir para o meu personagem. Ó, aqui a gente tem opções de cabelo, como vocês podem ver. A gente vai ter aqui coisa também para mexer na cor do personagem. Você vai poder mudar caso queira. É, designs aqui para você colocar. A cauda também. Aquela famosa plástica que a gente faz no rosto, né? Mexendo aqui em cada detalhe, né? No caso. Aqui ó, na parte do olho, sobrancelha também, ó. Você vai poder modelar tudo. Nariz, boca, orelha. Aqui na parte do corpo também, você pode mexer, aumentar, diminuir. Tudo aí conforme você quiser. Ó, braço, penha, tudo, cara. É muito detalhado, tá? Você pode mexer em cada coisinha aí do personagem. Então assim, dá para você levar horas e horas aqui e criar um personagem realmente único para você jogar, beleza? Bom, aqui por último a gente tem alguns sets que a gente pode dar uma olhada, né? Que são coisas que a gente vai pegar aí dentro do próprio jogo, tá? Claro que a gente não vai começar com nenhum desse daqui. Provavelmente a tanguinha, né? Vai ser o inicial aí do nosso personagem, beleza? Então ó, para finalizar aqui agora, a gente coloca o nickname, mochila G. E agora sim a gente vai ir para uma parte que também é muito importante. O mapa do jogo é tão grande que ele é delimitado na questão aqui do planeta, tá? Só para vocês terem uma noção. E aqui a gente vai ter alguns continentes, né? Que vão ser regiões, tá? Vocês vão ver que cada região corresponde a uma facção. Eu estou jogando nessa região aqui, ó. Não, pera aí. Essa daqui, deixa eu ver. Essa aqui, ó. West Moat, tá? Que é essa região aqui. No servidor 101, quem acompanhou a live, né? Viu que eu criei meu personagem nessa região. Tem bastante BR jogando aqui. Então se você quiser, né? Fica aí ao teu critério. Deixa eu ver, ó. O lugar que a gente está vindo... Aqui, ó. Sharkfield. É o lugar onde a gente está caindo, tá? Uma região aqui um pouco perto da água, da mata, da área gélida. Fica bem legal aí. Um detalhe importante sobre essa questão da facção, tá? Se você cair em uma facção ou seu amigo cair em outra, vocês, teoricamente, já serão declarados inimigos aí. Então, pra você romper a área de outra facção, você pode ser atacado, tomar um PK. Então, toma muito cuidado. Esse jogo, ele tem total liberdade. Ele tem PVP livre no mundo aberto. Você pode abrir PK em cima de qualquer pessoa a hora que você quiser. Então, assim, é bem interessante. Só que, claro, tem algumas consequências, né? Se você ficar matando os outros, você pode ser preso e por aí vai. Esse início aqui, cara, apesar de dar um pouquinho de medo, né? E você pensar, meu Deus, esse jogo é um Battle Royale. Esse cara está me enganando. Não, não é um Battle Royale. Nosso personagem, ele vem do espaço. Eu não entendi ainda muito bem o porquê. Mas é bem interessante isso aqui, ó. E já cai, já, ó. Dando um super mortal aqui, irado. E aqui a gente vai ter algumas orientações pra jogar. Recomendo muito que vocês sigam, né? De cara, o passo a passo que vai ter aqui, que vai ser um tutorial. Vai ensinar pra vocês muitas coisas úteis, né? Pra vocês já começarem a aventura de vocês, tá? Então, vocês vão seguir aqui, ó. Ela vai te passar algumas missõezinhas. Ó, belezinha. Apesar de estar em inglês, o jogo é bem intuitivo. Então, dá pra vocês entenderem bastante coisa, ó. Aqui de cara, eu já peguei aqui algumas armas, tá? Ó, aqui na nossa bag, ó. A gente ganha um kitzinho. Bota aqui pra usar. E veio uma roupinha, né? Uma tanga doida aqui. Ó, eu posso colocar pra equipar. Beleza. Deixa eu fechar logo essa partezinha mais básica. Que aí eu vou dar uns rolê pra vocês verem aí como é que fica o jogo. Ó, isso aqui é bem interessante, né? Até quis mostrar essa parte. Por quê? Aqui no jogo, eu tenho um sistema de multiclasse, tá? Vai ser definido aí pela arma que você usar. A arma que você colocar, ela vai ter determinada skill, determinado estilo de jogabilidade. Então, você pode estar alternando isso a qualquer momento do jogo. Seja pra pegar uma classe de suporte, né? Pra rilar seus amigos. É, um arqueiro, um dag, espadachim. Qualquer coisa você pode poder mudar aí dentro do jogo na hora da gameplay mesmo, cara. Então, assim, isso é muito legal. E dá até pra fazer combinações aí interessantes. Bom, agora sim, ó. A gente tá um pouquinho livre, né? Vamos andar aí pra explorar o jogo. É, aqui a gente sofre variações climáticas o tempo todo, tá? É, chuva, tempestade, raio caindo. Às vezes passa furacão, tornado, levando tudo. Nossa, cai raio nas árvores e pega fogo na mata. Cara, é muito top o jogo, cara. É muito bem feito mesmo. Como todo jogo de sobrevivência, né? Que ele também é, além de ser um MMORPG. A gente vai poder, ó. Coletar aqui materiais, ó. Pra craftar coisas. A gente vai poder cortar árvores, bem legal, ó. A física também, ó. Da árvore, muito bacana, ó. Ela cai, o tronco, ele sai rolando. Bem daorinha. Ó, dá pra gente minerar aqui também, ó. E vai ser extremamente necessário. A gente tá coletando esses materiais. Pra fazer a nossa casa. Pra fazer, tipo, várias coisas bacanas aí dentro do jogo, tá? Cara, um dos destaques do jogo, com certeza, né? São as criaturas colossais que a gente encontra pelo mapa. Cara, isso aqui é muito irado. E assim, dá pra você viver aventuras incríveis jogando com seus amigos, caçando esses monstros, né, cara? É muito maneiro. Tem vários e vários bosses colossais. Aqui nessa área da praia, só pra vocês terem uma noção. Olha isso, véi. Aqui tem uns... Não, tem quatro aqui. Olha que loucura. Olha o tamanho desses bichos, cara. E outra coisa super interessante. Você pode domar um bicho desses. Tem noção, véi? Você pode domar uma criatura colossal dessa pra você usar, tipo, como montaria. Mano, é muito louco, véi. Olha esse bichão aqui, véi. Meu Deus. Só que assim, tem uns bichos desses, véi, que pra matar, nossa, véi, demora muito tempo. E você tem que ter uma PT muito grande, véi. Mas é muito legal, muito satisfatório você fazer uns bichões desses aqui com seus amigos. Ele tem uma pegada meio Monster Hunter, né? Você caçar uns bichões gigantes e tal. Então, é muito legal também, né? Olha que irado, rapaziada. Muito massa, mano. Durante a beta, nossa, a gente caçou muito bicho desse. Fizemos cada aventura insana, mano. Esse jogo, ele proporciona muita coisa legal. E assim, galera, ele é um jogo de mapa totalmente aberto, sem costura mesmo. Você vai e vai embora, atravessando tudo. Entra na água aqui, ó. Ó. Sai nadando. Tem coisa escondida debaixo d'água. Não, mano. Mano, esse jogo é muito irado. É o jogo, assim, com maior liberdade que eu já vi, mano, pra celular. Muito sinistro. O Monstrão tá ali, mano, por dentro da água ali, ó. O tamanho dele, véi. Ó, o mapa do jogo, ele é muito grande. Só que aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ele fica um pouco dividido na questão do... Dos continentes, né? Ó, tá vendo? Esse daqui, essa linha vermelha, ela delimita a outra facção. Então, tipo, eu não consigo visualizar pra lá agora. Mas você pode atravessar essa linha e ir pra outra facção. Só que chegando lá, você tá numa área inimiga. Os caras podem simplesmente te matar e dane-se, tá ligado? Então, assim, é muito bacana também essa questão do jogo, né? Essa divisão territorial. É muito irado. Mas, cara, todos os mapas são gigantescos, gigantescos. Bom, galera, mudei aqui, então, pra minha conta já um pouco mais avançada. Pra mostrar pra vocês que tem também sistema de casa no jogo. Ó, essa aqui é a minha casa. Todas as coisinhas que eu já tô construindo, né? Tá um pouquinho esculhambado ainda, mas... É... Tá no processo, né? Quem acompanhou a live viu, né? Eu criando essa casa aqui. A galera BR também tá morando tudo aqui em volta, né? Desse mapa aqui. Então, tá bem legal. Tem muito BR. Tem muita gente aqui, cara. Isso é bem bacana. Vou dar um rolezinho aqui fora, só pra vocês verem. Eu mudei pra essa conta aqui mais avançada, que tem mais coisa pra mostrar pra vocês aqui, entendeu? Ó, a galerinha tá morando tudo aqui em volta. Ó, as casinhas aqui. Ó, que legal. Bem da hora, né? Deixa eu ver. Eu vou fazer... Eu vou chamar aqui minha montaria. Pra mostrar pra vocês mais algumas coisas. A gente vai dar um rolezinho. Ó, eu já tô com um ajudante. Minha montaria também, né? É... Você pode ir... Você pode criar uma quimera, né? Eu tô usando um cavalo, ó. Com um chifre de alce que eu coloquei. Isso aqui eu fiz na live, mano. Nossa, quem não viu a live perdeu muita coisa, hein? Se vocês quiserem mais conteúdo do jogo, comentem, tá? Pra eu tá trazendo esses conteúdos aí pra vocês. Tem muita coisa legal no jogo, mas aí depende do interesse de vocês, né? Querer o conteúdo ou não. Ó, o carinha batalhando com uma aranha aqui, ó. Provavelmente ele vai querer capturar essa aranha pra usar de montaria. Bom, já falei bastante. Mostrei bastante mapa. Mas agora, né? Eu vou pra parte mais importante que vocês gostam de ver. Que é a gameplay, né, galera? Vou mostrar um pouquinho da batalha, mano. Vou aproveitar esse urso ali, ó. Que ele tem um levelzinho legal. Ó, level 34. Então eu vou atacar ele aqui. Eu tô com uma arma aqui bem bacana, que é a flauta, mano. É uma arma mágica. Na minha opinião, é a que tem a gameplay mais irada. Olha que top, mano. Atacar com essa flauta. Ela é muito show. E assim, a gameplay, mano, é totalmente livre, ó. Você kaita durante o ataque. Assim, kaita de uma forma linda, né, velho? Olha isso, cara. É muito maneiro, velho. Tá doido. E não tem automático no jogo, tá? Tudo 100% manual. Totalmente livre. Gameplay, nossa, mano. Irado demais. Irado demais. Olha isso, rapaziada. E como eu falei pra vocês lá no começo, tá? O que delimita a sua classe, né, no momento, é a arma que você está usando. Então, dependendo da arma que você botar, você pode variar entre mago, entre melee. Isso é muito irado. Tem vários tipos de mago também, dependendo das armas mágicas que você usar. Mas essa flauta aqui é uma das que eu acho mais top, mano. O leque também é uma arma muito boa. Eu até tenho o leque também, mas... Nossa, eu estou macetando tanto aqui com essa flauta aqui. Ó, já estou quase finalizando. Vou fazer o seguinte. Vou tentar... Vou capturar esse urso pra vocês verem, ó. Ó, ele habilitou ali já pra capturar. Beleza, vou tirar aqui o cavalo. Ok. Agora, ó. Vou mudar aqui pra arma de captura. Beleza. O sistema de capturar monstro desse jogo é bem interessante. Existem duas formas no caso, né? Uma delas é se você capturar e vier o ovo, né? Aí você vai chocar o ovinho e você vai usar o monstro ali. Ele vai vir como um pet pra você. Pode ser montaria e tudo mais. A outra forma é se vier o retrato. Nessa forma, você vai usar o monstro seu pra devorar ele e pegar uma parte dele. Criando, assim, uma quimera. Igual aquele meu cavalo com um chifre branco de alce. Eu devorei, né? Um outro alce que tinha naquele meu cavalo lá. E aí, ele fez uma quimera, né? Herdando os chifres do alce, entendeu? Então, assim, é bem legal. Tem muita coisa bacana, cara, pra ver nesse jogo ainda. Assim, cara, esse jogo é muito irado. É bem top mesmo. Tá valendo muito a pena. Vocês já jogarem, tá? E eu queria que vocês comentassem, né, cara? O que vocês acharam. Tentei nesse vídeo aqui fazer um review bem legal. Mostrar o máximo aí do jogo. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!